E aí galera, beleza? Fibats daqui e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de Scrutinized Esse jogo muito tenso e muito assustador de terror galera Onde basicamente assassinos vão invadir a nossa casa e precisamos sobreviver, nos proteger e também resolver casos de detetive galera Então claramente como primeiro objetivo do jogo, estou aqui fechando todas as janelas e também trancando as janelas Porque eu não quero nenhum assassino, nenhum bandido, nenhum carinha entrando e andando pela minha casa galera Bom, nesse vídeo aqui eu vou tentar pelo menos resolver alguns casos e quem sabe tentar passar uma noite galera Então vamos lá, vocês curtiram bastante o nosso primeiro vídeo de Scrutinized galera E basicamente aqui a gente precisa se focar, a gente precisa fazer o nosso trabalho e tentar não tomar susto galera Vamos dar uma olhada na câmera, beleza? A camerazinha está tranquila, nenhum susto até agora Então galera, deixa eu abrir aqui os meus documentos que eu vou precisar para trabalhar Claramente tudo que a gente precisa, deixa eu dar uma organizadinha aqui, belezinha E bom, vamos começar com o nosso primeiro caso de hoje galera Uma pessoa suspeita, foi da data do dia 6, nós estávamos lá fora na Liquor Store, a gente viu um carro de um cara sendo ligado Eu olhei enquanto ele passava por uma luz vermelha, quase atropelando uma pessoa Bem que ele não pegou ninguém, mas depois de quase outra colisão ele ainda continuou numa alta velocidade Eu acho que ele possa ter algum problema, provavelmente possa ser um caso roubado E pera, e tinha... meu Deus, tá? E teve alguma coisa de tiroteio ali É porque eu não quero ler tudo galera, porque é aquele negócio A gente não pode ficar muito tempo parado galera Porque tem assassinos tentando invadir a nossa casa Bom, primeira coisa é a gente tentar descobrir quem é essa pessoa que eles estão reportando galera Então eu tô botando todas as informações de idade, peso, altura, tudo aqui no documento Pra gente tentar descobrir quem que é esse maluco que passou com esse carro Pra tentar descobrir se ele é um ladrão, se ele é um bandido, o que que ele fez, se ele fez algo de errado Ou se a pessoa que mandou esse pedido aqui que tava doido Mas beleza, ó, peguei aqui todas as informações Não encontramos ninguém, pera, tá tudo certo? Cor do olho marrom, é... cor do cabelo loiro Ok, era um cara A altura pra 6 Beleza, vou botar um pouquinho mais Ok, peso, eu botei mais ou menos na média também Pera, deixa eu dar uma olhada nas câmeras Ok, tudo certo Beleza, tá tudo certo galera Vamos dar mais uma pesquisada Vamos ver se encontra alguma coisa Encontrou! Daniel Reed galera A gente encontrou uma pessoa Daniel Reed Então agora tá na hora da gente pesquisar tudo sobre esse Daniel Reed Pra ver se ele é uma pessoa boa ou não galera Ok, nenhuma coisa encontrada Opa, eu escutei um barulho, foi impressão minha Ok, beleza Eu acho que tá muito quieto galera, quer saber? Eu vou dar uma olhadinha na minha casa Tranquilamente Ok, só pra gente ver se não tem nenhuma luz apagada, né galera? Se tá tudo certo Se ninguém invadiu minha casa Porque assim, é uma coisa que a gente aqui nesse jogo precisa se preocupar galera Se ninguém invadiu nossa casa E por enquanto aparentemente está tranquilo Outra coisa que vocês falaram galera Pra eu deixar esse armário aberto Porque tem um bandido Que quando ele entra galera Ele se esconde nesse armário Né, então é bom a gente deixar ele aberto Bom, vamos continuar nossa busca pelo Daniel Reed A gente já tem o nome dele Agora o que a gente precisa fazer é pesquisar É, o celular dele Pesquisar coisas no cartão de crédito Se ele tem alguma coisa na polícia Ele não tem nenhuma passagem pela polícia Eu acabo de pegar as informações do celular dele Galera, vamos conectar no celular E vamos ver se ele tem algo bizarro Pera, hora de craquear Opa, aqui Beleza Hackeamos o celular Tranquilo Temos aqui o celular do Daniel Reed Antes, vamos dar uma olhada na câmera Ok Beleza Importante que não teve nenhum pulo até agora galera Conversas Ok Frutas para garota Para mulheres grávidas Nomes de crianças Nomes de bebês de videogame Bom, eu acho que ele vai ter uma criança Viu galera Eu acho que a esposa dele está grávida Será que Ele não estava doido com o carro galera Porque ele estava indo levar a esposa no hospital Isso é só alguma coisa na minha cabeça galera Beleza Deixa eu só dar uma olhada aqui na câmera Porque assim galera Pelo que eu estou vendo Ele é um cara bom Ele é um cara bom Ai Filha da mãe Beleza, beleza, beleza Está tudo certo galera Está tudo certo Está tudo certo Dei uma concentrada aqui para ler as coisas E para né Para me Para me presumir aqui Eu estou nervoso galera E basicamente esse cara é do bem Ele basicamente recebeu a mensagem da esposa Falando que a água estourou E que realmente ela estava tendo a criança galera Então eu vou tacar esse documento fora Para mim esse cara é um cara do bem Eu acho que ele não fez nada de errado Ele estava só com uma esposa grávida no carro Mas bom, vamos lá galera Aqui a gente tem outro suspeito Deixa eu dar uma lida aqui Beleza galera Basicamente essa suspeita aqui É de duas crianças que Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Por que que está tudo escurão Por que que está tudo escurão Pera, deixa eu dar uma olhadinha no resto da casa Depois eu olho aquela área escura galera Ok Eu só quero confirmar se está tudo certo por aqui Beleza Aparentemente está tudo certo A única coisa que está apagado É aqui a minha cozinha Ok bandido Você fez um leite para mim? O rim que Eu não sei onde que é Tá, tá aqui O rim interruptor Beleza Bom, ele não entrou aqui né Ó A janela ainda está trancada A não ser que ele já esteja aqui Bandido Algum assassino aqui Mas beleza galera Bom, eu estava lendo o report dessa pessoa E basicamente ela viu duas crianças que Estariam ou usando droga Ou fazendo coisas de errado Então aqui a gente tem que ver O que que aconteceu E quem que é essa Joy Llewellyn Que muito provavelmente era uma adulta Que estava junto com essas crianças E estaria né Deixando elas fazerem coisas erradas Então Vamos dar uma olhadinha aqui galera 25 a 35 Vamos ver se eu consigo pegar todas as informações dela Ela não tem nenhuma informação de altura Então eu vou deixar limpo Não tem informação de peso também Ok Female Cabelo era loiro Olhos era cinza Beleza Vamos ver se acha alguma coisa Opa Beleza Achou dois Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Ok Tá tranquilo Bom, as câmeras estão tranquilas Tá A gente achou aqui uma Joy Beleza Vamos ver quem é essa Joy Ok Joy Llewellyn Beleza Vamos dar uma olhadinha aqui Geral em tudo Se ela tem alguma passagem na polícia Se ela tem algo no celular Porque né A gente precisa ver se ela é do bem Galera Precisamos ver se as pessoas aqui são do bens Ok Ela comprou pá Coisa de Pra plantar tomate Ela comprou um refrigerante Beleza Ela comprou cigarro Ela comprou É Mais refri Ela comprou cigarro É Doce Ela comprou remédio pra gripe Outro refrigerante Rapaz Ela só compra refrigerante Viu Pera Deixa eu dar uma olhadinha nas câmeras Tô tranquilo Ok Beleza Bom Vamos dar uma olhadinha no celular dela Galera Porque é no celular que a gente vai descobrir Se tem algo ou não Galera Porque assim Mexer criança É uma coisa complicada Né Então a gente tem que ficar Muito esperto Com isso Opa Foi errado Calma Aqui Beleza Vamos dar uma olhadinha Vamos dar uma olhadinha Ó Limpando Coisa de sangue Como serial killers Se livram de corpos Isso tá bizarro Fotos Ok Foto de criança Beleza Não de criança Né Adolescente Foto de cachorrinho Ok Conversa Aham Meu Deus Eu não acredito que eu vou ler isso Deixa eu ver a câmera primeiro Aí eu dou uma olhada nos textos Galera Deixa eu ler Eu já venho Beleza galera Beleza Essa pessoa é do mal Essa pessoa é muito do mal Ok Deixa eu só dar uma olhada aqui na nossa casa Galera Porque aqui a gente tá mexendo Com uma possível serial killer Galera Mas calma Vamos só dar uma olhadinha aqui no nosso Na nossa casa Porque eu escutei uns barulhinhos Mas bom galera Pelo que eu entendi Aquela garota ali Ela não só vai atrás Ai meu Deus Ai meu Deus Deixa eu ver essa daqui Ok Mas aquela garota ali galera Ela não só vai atrás De adolescentes Como ela também é Ela vai atrás de ex Ex-namorados galera Ela mata ex-namorados Minha gente Então isso não é legal Matar pessoas Não é uma coisa que as pessoas Deveriam fazer Então a gente vai denunciar ela Galera Então eu vou mandar Um reporte É... Oficial pra polícia Bom pera A gente tem aqui Alguém tirou a nossa internet Galera E sabe o quarto escuro Era o quarto da internet Minha gente E eu vou ter que voltar pra lá Ah não Ah não Galera Se o quarto escuro tiver Escuro de novo Ferrou Ok Torce pra não estar escuro Beleza Tá claro Ok Torce pra não ter nenhum assassino Atrás desse armário Ai meu Deus Não me mata Ok Beleza Tá tudo certo Vamos aqui reconectar Tirar o cabinho Botar de novo Coisinha básica de internet Né galera Dá aquela famosa Reiniciada Ok Beleza Carregou Tranquilo Vamos voltar pro nosso trabalho Agora galera O que eu preciso fazer É encontrar evidências De que aquela pessoa É do mal Galera Eu posso pegar a conversa Que ela teve Com o O atual namorado dela Que muito provavelmente É o cara que tá matando É esse aqui Esse monte Então eu vou botar o monte Eu vou botar o ID dela E também Vou botar essa Calma Essa daqui Não Eu vou botar também Essa conversa aqui Porque é outra conversa dele Dela Chantageando um cara Galera Então Vou mandar Beleza Eu vou Calma Como que a gente reporta Pera Fecha aqui Beleza E eu vou mandar o fax Pra polícia E olha só galera A gente recebeu A gente foi aceito Beleza Vamos ver o próximo papel Barulho de avião É barulho de avião Ok Meu Deus Esse texto aqui é enorme Esse texto aqui é enorme Ok Deixa eu só tentar ver Se acho alguma coisa Deixa eu dar uma olhada Nas câmeras De leve Ok Tá tranquilo Câmera Tá tranquilo Bom Eu vou ler o texto aqui E eu já volto Beleza galera Voltei aqui Eu li os documentos Tô só dando uma passadinha Aqui na câmera Vou dar uma olhadinha Na nossa casa Mas bom galera Basicamente Aquele cara ali É O reporte que eu li Foi Ele se cadastrou Num serviço De vingança E basicamente Ele não sabia direito O que que era Esse serviço de vingança Ele só assinou Um contrato E sabe Deixou rolar E ele não soube Nenhuma informação Ou o que aconteceu Depois que ele assinou O contrato Então ele tá meio com medo E ele quer ter certeza De que ele não fez Nada de errado Ou que pelo menos Essa Esse serviço Que ele assinou Não é nada ilegal Galera Então aqui a gente tá É Pesquisando as informações Desse cara Que seria o contato É Dessa empresa Então vamos dar uma olhadinha É Nenhuma passagem Pela polícia Nada no cartão de crédito Nada no cartão de crédito Não No cartão de crédito Tem algumas coisas Tem aqui Coisa de limpar Luz Coisa pra limpar Banheira Aqui ele também comprou Donut Um café Um chiclete Bom Vamos dar uma olhadinha Galera No celular desse cara Porque é o que eu digo Se tem coisa Tá no celular Galera Então vamos dar uma olhadinha Beleza Tamo conectando Ok Opa Aqui beleza Hackeamos Histórico Quanto dinheiro você pode Salvando Lâmpadas LED Ligando a sua Sua casa Num sistema Smart O quão seguro É um negócio Smart Ok Nada Foto Vamos ver Beleza Opa 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 Pessoas presas É Comida pra jacaré Jacaré Ok Conversa Opa Números Espera câmera Vamos ver câmera Que a gente Tá começando A chegar no momento Aqui tenso Galera A gente Tá descobrindo Coisas Ok A mulher foi encontrada Informações Ela foi transportada Ah Pelos seus pecados O que as imagens O que as imagens foram enviadas Ok Nós temos um problema O cliente quebrou o código Ela mentiu sobre o alvo Ok Beleza Deixa eu dar uma olhadinha aqui no outro Rapaz Não galera Eu vou enviar tudo isso aqui pra polícia minha gente Beleza É a conversa E também vou enviar uma foto galera Vou enviar uma foto também Da mulher com a faquinha Beleza Isso aqui a gente fecha E já mando fax Já mando fax Beleza Mais um trabalho aceito Vamos dar uma olhadinha na câmera Por favor não pule em mim Ok Tá tudo certo galera Tá tudo certo Bom Próximo report Ok Rapaz Eu vou ter que ler mais coisa Vamos lá galera Já vem Beleza galera Consegui ler esse aqui rapidinho Basicamente era um cara Que tava espionando uma outra casa E essa pessoa conseguiu pegar o cara E conseguiu algumas informações Então vamos aqui Investigar o cara Que tava espionando a casa dos outros Galera Então Tando aqui Botando as configurações Botando aqui As As configurações do corpo do cara Ah Era um cara Beleza Cabelo É Cabelo castanho Ok E couro do olho também castanho Vamos pesquisar Vamos ver se a gente acha alguém Charles Wellborn Beleza É esse daqui Ok Vamos lá galera Agora A gente precisa pesquisar tudo Sobre o Charles Wellborn Beleza Tá passando o carro na rua Tranquilo É só um carro Febelis É só um carro Não é Tá Vamos lá Cartão de crédito Serviço de polícia Beleza Ou redes sociais Ok Eu não escutei meus amigos em uma semana Eu espero que tudo esteja bem Eu preciso praticar um pouco Meu futuro Eu estou pensando em meus amigos Estamos muito bem agora Eu acho que está na hora da gente Se mudar pra coisa real Eu estou um pouco nervoso pela responsabilidade Mas eu acho que vai ser bom A gente consegue cuidar da situação Ok Talvez mais um mês de prática Antes que a gente faça O... A ação Ok Coisa bizarra Coisa bizarra Tá Beleza Beleza Vamos dar uma olhada O que ele comprou Tá Ele comprou várias Ele comprou arma galera Ah é arma de Airsoft Será que ele foi fazer um roubo galera? Bom Deixa eu dar uma olhada nas câmeras Né Porque faz um tempinho que a gente não está vendo as coisas Deixa eu dar uma olhadinha na nossa casa também Porque faz tempo que eu não olho pra trás Beleza Tudo certinho Ah Não 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 Maldito Serenco Eu fui sequestrado Meu Deus galera Não Eu estava sentindo que estava muito tranquilo Rapaz Minha gente Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu galera Não esquece de deixar o like Eu acho esse jogo incrível Assustador E muito tenso galera Então deixa bastante like Eu vejo vocês No próximo vídeo galera Bate aqui Falou Tchau Fui Tchau 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 Tchau